Bom dia, me chamo Alicia Oliveira Pereira, sou estudante do curso de Nutrição da Universidade Federal da Bahia, do Campus de Vitória da Conquista, o IMS-CAT. Participei do projeto Como um Bocista Permanecer, desse projeto coordenado pela professora doutora Amanda Codero Matias, que tem como nome Avaliação da Qualidade de Vida Acadêmica no IMS-CAT. Sobre o projeto, há um projeto de pesquisa que teve período de vigência em 2019, que teve como objetivo identificar a percepção da qualidade de vida dos acadêmicos na universidade. O meu foco de estudo é a interface entre o sono, apetite e percepção da qualidade de vida em universitários da área da saúde, que teve como objetivo verificar qual a conexão da qualidade do sono, apetite e percepção da qualidade de vida relatados por estudantes universitários da área da saúde. A metodologia do meu estudo é um estudo de corte transversal, que é o recorte de uma pesquisa maior, que foi realizado com 40% dos alunos da UFBA, que dá um total de 239 alunos no período de 2019. Os resultados da minha pesquisa foram essas, que a relação entre satisfação com sono e qualidade de vida teve uma significância de 0,048. E a relação entre satisfação com sono e distúrbios do apetite teve uma significância de 0,038. Sendo assim, verificou-se de modo significativo que as alterações da qualidade do sono e desequilíbrios do apetite foram associadas à percepção da qualidade de vida como ruim. Assim sendo, pode-se sugerir que existe associação positiva e complexa entre os distúrbios do sono e saciedade que podem interferir na percepção da diminuição da qualidade de vida acadêmica. Dessa forma, sugere-se que o período de graduação pode ser susceptível a desenvolver irregularidades no comportamento do estudante. Portanto, nossos resultados podem servir de alerta e subsídio para a elaboração de intervenções de prevenção de profilaxia para a melhor qualidade de vida para os estudantes. Essa equipe, esse projeto, ele tem uma equipe que foi coordenada pela professora Amanda e já tem um artigo que foi aceito para publicação pela revista Binorte. Agradeço a atenção. Obrigada.